Começou a partida nesse andar do inferno, eu já vou mandar aqui ó, só os meus meteoros de Pegasus pra abrir essa porta e, e matei rapaz! Aqui ó, vem vindo, vem, 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 ai mano, não consegui trocar pra pistola mano, ah mano, vamos lá, vamos lá, vacilo. Os caras, mano, full, você acha que full vai me deter meu irmão? Aqui a gente não arrega pra full não mano, não fica choramingando, aqui ó, trouxão, vamos... Pensei que esse tiro aqui era de inimigo, caralho, é o mano atirando do helicóptero, vamos lá mano, vamos botar aqui ó, ai mano, por que que explodiu mano, não passou ninguém, por que que explodiu? Que cabaçada velho, que triste, não vai deixar quieto não mano, vocês vão pagar por isso mano, vocês vão pagar pelos meus erros filhão, vamos aqui ó, subir aqui, pegar a visão, vamos marcar os caras aqui ó, 1, 2, 3, já aqui ó, você vai ser o primeiro, eu vou descer aqui ó, Vai, tome e tchau, eliminação, vai, aqui ó, pei, só pressão mano, só pressão, sente a pressão, ó, 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 que cadê sua fumaça mano? Nossa senhora, o dono de morro também encheu a cachola dele de bala, vai, recarregar aqui, vamos afastar, tem que ser safe né mano, aqui ó, nossa senhora, o cara cuspiu tudo, eu já mandei uma eliminação tripla, quadrupla, recarregando, Cheio dessas fumaça de peido aqui, zoada, vai, toma, toma, certo, você vai me matar, não vai não trouxa, vai, toma, toma, e vem, 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 sniper, vem, cadê, cadê, corre pra um lado e corre, parece um bando de barata tonta, vai, tome, ai meu Deus, acabou, vai, 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 opa, por aqui, não, 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 não filhão, você acha que eu nasci ontem, vai, ai pilastra, venha, venha que eliminação monstra, Ai mano, vamos, 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 e tome chuva, vai ficar na fumaça não rapaz, foge não, vai, tchau, pro inferno rapaz, ai cadê o meu, tem que ficar esperto aqui que os caras vai nascer aqui mano, ai ó, falei, 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 um abraço pra tua mãe, vai lá, botar a mina aqui, Vamos correr pro lado de cá, vamos ver se dominar o centro, rende mais, vem pra mina, vem pra mina, vem, ai, parou em cima mano, mas aqui ó, vai morrer mano, você acha que vai viver? Ai, não matou, vai, vem, vem, ó, vai trouxa, vai trouxa, puta que pariu, quádruplo, nossa senhora mano, estourou os miolos do mano velho, Cadê, tá atrás ali, tá, vamos mandar aqui ó, ó, fica na fumaça de peido mano, é isso, morre, cadê, 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 vamos atacando, vamos, ó, bota aqui pressão, mina no pé e pressão, isso ó, quando ele tá transitando aqui ó, tá saindo de uma fumaça pra outra ó, caixão, não mano, não adianta, ai, não sai, 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 Pra trás, respira, sai do gás tóxico, já tamo com a mochila, já tamo com o placar bem na frente mano, vem aqui upado, vem upado, vem, vem, uuuh, escapou pelo lado, não upado, sai ó, na pistolinha, sai, 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 é isso rapaz, você acha que eu sou trouxa? Ó, pelas costas ó, já foi embora pro player 3619, um grande beijo ó, alguém explodiu lá na minha mina, vai, sai, tira essa fumaça daqui, explode quem tiver na frente, é isso mano, acabou, vitória, eletrizante mano, que jogo louco irmão, se você curtiu aí ó, deixa teu like mano, ó, subi de nível, nem ligo mano, porra, que jogaço mano, metemos pressão o tempo todo, Mano, fiz cagada, fiz, não sou o melhor jogador no mundo, não sou mano, mas foi da hora mano, é isso, não tem desculpinha que o maluco lá do outro lado é todo upado, cheio das armas final, MK6 e os épicos e tudo mais, tá ligado, aqui ó, isso aqui é resultado, sai da frente, aí, 19 extermínios, tá ligado, aqui o bagulho foi louco, é isso, espero que vocês tenham gostado mano, tô indo nessa, te vejo no jogo, fui! Tchau, tchau!